Opa gente, aqui está sendo mais um canal, estou andando de bicicleta de Brennans, Brennans Brennans Um pouco aqui ó, está freado, passei aqui, e outra curva aqui, pronto já estou passando aqui com a bicicleta E se eu gravar esse vídeo, eu vou comprar vocês novamente na casa do meu primo, que foi no vídeo Os Humanos e também o vídeo do Fortnite Eu voltei para cá, e me diverti um pouquinho aqui, eles moram bem longe, estou passando por aqui agora Por enquanto está tranquilo, muito legal andar de bicicleta, estou segurando com a mão esquerda Estou segurando com a mão esquerda aqui Estou passando já por aqui ó, pronto Já voltei aqui para uma das calçadas Mas, não se preocupe galera, então, já vai se inscrever no canal e deixando o seu likezão Vou cuidar para frente, então, eu não posso cuidar para vocês Tem umas curvas aqui, que é perigosa Não estou arrudindo aqui tudo Então, vamos entrar aqui agora no canto Vem dentro do cantinho Ah, não deu Mas, vamos andar aqui pela terra Vamos por aqui, que eu acho bem mais fácil Para entrar no canto E, por enquanto, estou aqui fazendo um exercício bem legalzinho também, né? Que é andar de bicicleta E galera, a bicicleta é um exercício muito legal E aqui, gente Chegou no canto Pegou um pouco Para eu conseguir entrar no campo E entrar no canto Ela estava pedindo aqui Para ajudar a minha prima a emagrecer Ela está bem gordinha Ok, mas Isso não vai nos impedir de gravar a bicicleta Daqui a pouco, nós vamos sair dessa estrada Para a gente ir para a polícia e voltar para a casa Ok, até o caminhar para a casa Daqui a pouco, vamos descer A gente vai vir por aqui A rua de Aruncanto Para a gente descer Para a gente descer Para ver Aqui é a rua 3, 2, 1 Pronto, já estou segurando bem o celular Pronto, agora Não vai ter mais erros Estamos no caminho certo Assim A gente está também no fogo assim, né Porque a gente não caminhou Ok, agora 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 Foi quase Então Então Eu acho que é assim É assim vai Vai atrapalhar um pouquinho aqui Meu dedo Eu preciso dirigir Já estamos voltando aqui, galera Agora Nós estamos aqui A gente Eu andei muito Eu já voltei para cá, ó Chegamos aqui Eu estou usando os dois Eu estou usando a bicicleta Eu estou guardando a bicicleta Aqui Eu estava andando por aqui E esse que andou Para a gente ver Para a resta 1? 1? 7 a! 3.. 2? 2? 2? 2!? 1? Onde nós estamos aqui em casa de nós? Onde nós estamos aqui em casa? Onde você está? Estou bem, estou bem Agora eu vou cantar, aparelho Onde você está? Estou gravando Você viu que eu estava de bicicleta com o celular? Eu estava gravando Estou brincando gente, é da minha prima dela, eu ali Tem um que eu não posso mostrar E o Chazan está dormindo Miguel Ele estava pedindo carinho Olha lá, meu Chazan Certo Por aqui Miguel Olha ali o Chazan O Chazan O Chazan Onde é a roupa? Ai De casa para ver Está tudo molhado O que você passa pela rinzinha? Vai passear? Vai passear? Vai passear? Vai passear? Vai passear? Vai pela rinzinha? Vai